Essa segunda quinzena de abril, principalmente, a gente vem observando a presença desse sistema de alta pressão. Os meteorologistas já viam essa tendência aí dessa alta pressão ganhando força nessa segunda quinzena de abril e já dava para ver no começo do mês de abril, a gente já começava a observar que a primeira quinzena de abril ainda seria de chuva e depois a segunda quinzena secando muito. E o sul do Brasil está nessa influência dessa alta pressão diretamente, é por isso que não tem chovido. A gente até vai ter algumas frentes frias, Gabriel, essa aqui amanhã, que passa aqui pelo litoral da região sul e aí a gente tem algumas pancadas de chuva para o estado do Paraná, para o interior também para Curitiba e para o noroeste do estado, né, que é a sua região, mas para cá também tem um pouco de chance de pancadas de chuva. São pancadas que poderão vir com raios, mas aquela chuva assim de curta duração, calorão, fim de tarde, aquela pancada de chuva mais rápida. Não é pancada de chuva para umedecer o solo, né, nem tão pouco menos volumosa, tá bom? Então é uma chuva bem rápida. E aí, na semana que vem, lá por terça-feira, a gente vai ter uma outra frente fria, segunda, terça-feira, no comecinho da semana, que deve provocar chuva principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa vem com mais força, tem risco de temporais, mas ela não chega no Paraná e é por conta do bloqueio atmosférico, tá? Ele vai continuar forte aí no comecinho do mês de maio, afastando a chuva do estado do Paraná.